Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e é sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana. E eu trago essa ferramenta pra vocês justamente pra servir de apoio a tomar decisão para o investidor, e ainda gratuita e disponível todos os finais de semana. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E vamos a mais um sábado com dividendos. Deixando esse sabadão ainda mais interessante. E pra começarmos, como sempre, vamos ir aqui no menu Ferramentas, Próximos, Dividendos. Porque o Radar do Ativirtual fica monitorando a CVM por novos anúncios e traz pra cá em primeira mão. E até mesmo as propostas de novos pagamentos. Não apenas aquelas que já vêm com a confirmação do anúncio que são publicados na maioria dos sites. Lembrando que na sessão de aprendizado tem várias matérias do Começando do Zero, que tem várias explicações de técnicas de investimento na Bolsa de Valores. Além também da matéria sobre os juros compostos, ensinando como isso aqui pode te beneficiar nos investimentos, seja de renda fixa ou variável. E por falar nela, pra quem é assinante do clube de membros do Ativo Virtual, tem acesso, inclusive, às projeções do Ativo Virtual na calculadora de juros compostos. Sem falar o script técnico, que é aquele que eu utilizo no TradingView, pra apoiar as minhas decisões se é um bom momento pra comprar ou vender os ativos. E a primeira empresa que vamos ter aqui é a Conservas Oderic. Na verdade, ela trouxe uma série de novos anúncios de pagamento de dividendos, todos com data com, para essa segunda-feira, dia 7 de outubro. Lembrando que aqui é em forma de JCP, que tem a líquida fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. É por isso que vocês vão me ouvir falar de rentabilidade bruta. Mas ela está pagando muito pouco, apenas 5 centavos por ação, gerando apenas 0,05% de rentabilidade para as ações ODER3. E a data do pagamento deste aqui é até o dia 30 de maio de 2025. A empresa pode antecipar esse pagamento, dependendo da sua reunião da Assembleia Geral Ordinárias, que vai acontecer em breve. Como podemos observar, também a Conservas Oderic tem outro JCP, também com a data do dia 7 de outubro, mas esse aqui é para pagamento no dia 30 de junho do ano que vem. A rentabilidade é a mesma, de 0,05%. A empresa também trouxe outro com dia 7 de outubro, como o Datacom, e data do pagamento no dia 30 de julho do ano que vem. O valor é o mesmo, 5 centavos por ação. Além de ter trazido outro com data de pagamento no dia 30 de agosto, e notem que esse aqui cai num sábado, o que reforça a ideia de que a empresa provavelmente vai fazer antecipação desses pagamentos. E, por fim, mais um em setembro, dia 30 de setembro de 2025, o que vai cair numa terça-feira. Atualmente, as ações ODER4, ou seja, ODER4, estão aqui cotadas a R$ 98,00. E é por isso que aqueles 5 centavos não são tão representativos assim, porque cada ação tem um valor mais elevado, o que também reduz a liquidez desse ativo aqui na Bolsa de Valores. Atualmente, está em estabilidade, com um sinal negativo de 0,39% nos últimos 12 meses, o PL é ok de 12,12%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser apenas um número solto, o mercado convém o múltiplo de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, muito utilizado, inclusive, nos Estados Unidos. Já no PVP, o preço dividido pelo valor patrimonial mostra que a empresa está 111% acima do seu valor patrimonial, mas realmente pagando muito pouco, apenas 1,31%. Na sequência, tem a Vulcabras, que teve data de aprovação no dia 6 de agosto desse pagamento em forma de dividendos. A data com, no dia 17 de outubro, que vai cair numa quinta-feira, e a data do pagamento apenas no dia 1º de novembro, que vai cair numa sexta-feira. E aqui, eu já estou trazendo antecipadamente, não apenas os dividendos anunciados para a semana, porque realmente, até o momento, são poucos anúncios. E à medida que o mês for passando, eu vou atualizando, porque aqui vocês sabem, esse vídeo sai todos os sinais de semana, aos sábados, às 7h45 da manhã, e eu tenho feito isso há três anos sem nunca ter interrompido, seja feriado ou qualquer outro dia. Sempre esse vídeo está à disposição da nossa comunidade aqui no Ativo Virtual. E se você puder, deixe seu like, porque isso estimula que eu continue trazendo esse serviço gratuito aqui no Ativo Virtual todos os sinais de semana. Mas voltando aqui na Vulcabras, Vulc 3, que são as ações ordinárias, vão receber pouco mais de R$ 0,12 por ação, gerando uma rentabilidade de 0,84%. Atualmente, as ações Vulc 3 estão aqui cotadas a R$ 16,94, valorizando 4,63% nos últimos 12 meses, e pode até não impressionar por conta dessa valorização, uma vez que a taxa Selic subiu, foi para 10,75%. Mas notem só o Dividend Yield, de 19,24%, que é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, uma bela composição de rentabilidade e pagamento de dividendos. E ainda por cima, com um PL bom, de 9,32%, e um PVP que mostra que a companhia está a 124% acima do seu valor patrimonial. Na sequência, temos o Banco BMG, que anunciou recentemente, trouxe aqui o seu JCP com data compra no dia 21 de outubro, que vai cair numa segunda-feira. O banco vai pagar muito rápido, já no dia 8 de novembro, sexta-feira, o valor de 0,08 por ação preferencial, BMGB4, gerando uma grande rentabilidade bruta de 2,48%. E eu chamo que é uma grande rentabilidade, e vocês vão me dar razão. O Banco BMG está pagando esse JCP de quase 2,5% de rentabilidade bruta, mesmo depois de ter valorizado quase 100%. Nos últimos 12 meses, o Banco BMG valorizou 93,45%. Ou seja, já sabendo que o dividend yield soma os dividendos dos últimos 12 meses e divide pelas cotações atuais, notem que a lucratividade do banco tem que ter decolado para suportar um dividend yield tão elevado assim. Afinal de contas, vai somar 12,93% mais esse último anúncio de pagamento de JCP que a empresa acabou de trazer para o mercado. Ficando claríssimo que alta liquidez, ou seja, é muito fácil investir no Banco BMG, porque ele custa cada ação apenas R$ 3,95. E o PL de 5,76 não deixa dúvida não. Praticamente um terço do benchmark de mercado, com um PVP inacreditavelmente barato. Na verdade, como diria o Barsi, isso aqui está de graça, porque a empresa está 47% abaixo no valor de mercado do que ela vale no valor patrimonial. E aqui no Ativo Virtual você já sabe, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado sobre alguma empresa, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E aqui os mais pedidos, é claro, acabam virando prioridade na agenda do Ativo Virtual. E está chegando a proposta da Brasil Agro, que, quando vocês veem aqui essa palavra proposta, é porque verdadeiramente o anúncio do pagamento de dividendos ainda não saiu, mas sim a recomendação do Conselho de Administração para ser deliberada na Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária da companhia. E nesse caso, a ferramenta do Ativo Virtual foi lá na CVM, avaliou o documento publicado, que é a ata do Conselho de Administração, aqueles documentos que ninguém gosta de ler, mas super importantes para quem quer investir para o longo prazo, interpreta e traz para cá em primeira mão para os membros do Ativo Virtual. Então, por isso que vocês estão vendo aqui que a data de aprovação é no mesmo dia 22 de outubro, que vai cair numa terça-feira. Pagamento em forma de dividendos, mas ainda não tem data confirmada do pagamento. Certamente, depois dessa reunião, que é no dia 22, teremos a data do pagamento definida, com o valor impressionante de R$ 1,56 por ação ordinária Agro 3, gerando uma rentabilidade líquida de 5,88%. Sendo que as ações ordinárias Agro 3 atualmente são aqui cotadas a R$ 25,16, desvalorizando 2,16% nos últimos 12 meses. Opa! Então temos cotações corrigindo e dividendos chegando. Seria esse um bom caso de estudos de investimento na Bolsa de Valores? Deixa aí embaixo nos comentários. Porque o PL está um pouco elevado, de 11,44%, o que é quase o dobro da média do segmento, que é a agricultura, em 6,36%. E o PVP mostra que a empresa está com preço bem perto do valor justo dela, por assim dizer. Afinal, está apenas 19% acima do valor patrimonial e pagando dividend yield muito interessante, de 12,57%, acima da taxa básica de juros e acima também de qualquer renda fixa atrelada aos títulos públicos. Na sequência, temos a Mitre, que trouxe o anúncio de pagamento de dividendos no dia 8 de agosto de 2024, com data com para o dia 24 de outubro, quinta-feira, e um pagamento que vai acontecer muito rápido, já no dia 4 de novembro, que vai cair numa segunda-feira. A empresa vai pagar quase R$ 0,04 por ação ordinária MTRE3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,01%. No entanto, a Mitre está caindo nas suas cotações. MTRE3, nessa cotação dos R$ 3,94, estão desvalorizando 9,11% nos últimos 12 meses. O PL está perto do benchmark de mercado, com 14,63%. Mas o PVP mostra que a companhia está de graça no mercado, 58% abaixo do seu valor patrimonial, e com dividend yield de 4,53%. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal, e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Agora vamos voltar no menu Ferramentas, para a gente então observar o que tem de pagamento para semana, no radar de pagamentos. E só para lembrar, pessoal, se por acaso vocês verem aqui algum anúncio de pagamento de dividendos, que você gostaria de ter ficado sabendo, mas perdeu por alguma razão, é que novamente eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações, para se não perder esses conteúdos que eu trago diariamente no ativo virtual. E a primeira empresa que temos é justamente a nossa Bolsa de Valores, a B3, que anunciou no dia 19 de setembro um pagamento duplo de dividendos e JCP. A Datacom foi no dia 24 de setembro, e notem que a velocidade do pagamento é bem interessante, já vai acontecer nesta segunda-feira, dia 7, pagando pouco mais de R$ 0,03 por ação ordinária B3 SE3 em forma de dividendos, gerando aqui uma rentabilidade líquida de 0,32%. Já em forma de JCP, R$ 0,06 por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 0,56%. Na sequência, tem a JBS, que anunciou no dia 13 de agosto um pagamento em forma de dividendos, e que pagamento de R$ 2,00 por ação ordinária JBSS3, gerando uma mega rentabilidade de 6,92%. A Datacom foi no dia 19 de agosto, e a data do pagamento vai acontecer nesta segunda-feira, dia 7. Depois temos a Lojas Renner, que anunciou no dia 18 de setembro um pagamento em forma de JCP, com o Datacom que foi no dia 24 de setembro. A data do pagamento vai acontecer nesta terça-feira, dia 8 de outubro, remunerando os acionistas em quase R$ 0,17 por ação ordinária LREN3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,26%. Na sequência, temos a CSU Digital SA, que anunciou no dia 24 de setembro um pagamento em forma de dividendos. A Datacom foi no dia 27 de setembro, e a data do pagamento vai acontecer nesta quarta-feira, dia 9. A empresa vai pagar R$ 0,17 por ação ordinária CSUD3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,92%. E também chegou o pagamento do dividendo mensal da JHSF, que anunciou todos os pagamentos do ano de 2024 no dia 21 de dezembro de 2023. A Datacom desse último anúncio foi no dia 30 de setembro, que caiu numa segunda-feira, e a data do pagamento vai acontecer nesta quarta-feira, dia 9 de outubro. Valor de R$ 0,03 por ação ordinária JHSF3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,63%. E pessoal, o Grupo VIP já começou, com o conteúdo prometido, mas indo além daquilo que foi prometido também. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual, em lp.ativovirtual.com.br, e clicar entre no Grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o Grupo VIP ou o Grupo Premium. Só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever, para saber se o Grupo VIP ou o Grupo Premium pode te ajudar, porque dependendo do seu momento como investidor, pode não fazer sentido. Mas vou deixando nos comentários abaixo se vocês vão receber algum desses pagamentos ou aproveitar alguma dessas oportunidades. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex, e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.